E aí, tudo tranquilo? Eu me chamo Vinícius Cardoso, vidrezador do canal, e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo tutorial. Afinal, qual é o salário pago pela empresa ProSeguro? Uma empresa de segurança e também tem outros tipos de serviços dentro da ProSeguro. Nesse vídeo eu vou te explicar todos os salários, benefícios que pagam, até perguntas de entrevista se você quiser. Enfim, tutorial bem específico sobre este valor e essa empresa. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque muitas pessoas entram no processo seletivo da empresa e acabam ficando em dúvida como será o salário que eles vão pagar. E nesse vídeo eu vou tentar te explicar todos, praticamente todos, que mostram dentro desse site. E o que é esse site, Vinícius? Glassdoor é uma rede social de funcionários, onde os funcionários fazem o seu cadastro e colocam as informações deles dentro da empresa. Qual foi o ponto de vista do funcionário sobre a empresa? Isso é muito bom pra gente ter um parâmetro e uma análise e entender melhor sobre a empresa no ponto de vista do funcionário. Olha só, se eu clicar em avaliações, aparece percentual de avaliação nível português, tá? O português pode ser Brasil e português. Ele tem uma aceitação de 75% de recomendações. Aqui a gente consegue ver umas avaliações sobre a empresa, como é que ela é, enfim, ó. Só acho que deveria dar mais oportunidade de crescimento aos funcionários, plano de salão de muito caro, colaborador que arca, declarar. Então vai ter vários pontos de vista, isso aqui é bom pra te dar uma olhada e ver se tu tem o perfil da empresa. Agora, vamos dar uma olhada real nos salários, tá? Eu vou colocar Brasil, já tá aqui, e vou colocar mensal, senão tu vai te apavorar achando que um vigilante ganha 23 mil por mês. Olha só, vigilante patrimonial, 1.900, vigilante 1.900, vigilante de carro forte, 3 mil. Vinícius, por que que tem diferença de vigilante patrimonial pra carro forte? Que a insalubridade do vigilante, todo mundo que trabalha no carro forte é altíssima. Se não me engano é 40 ou 50% do valor do salário em insalubridade, porque o risco é alto, né? Auxiliar de gestão de numerários, 1.700, vigilante 1.900. Auxiliar administrativo, 1.800. Tá, Vinícius, mas qual é esse salário? Esse salário aqui não é o teu líquido nem teu bruto, esse salário é o salário que o RH trata contigo. Aí depois vai ter os débitos e créditos dentro do teu salário normal e vai virar o teu salário líquido. Então esse é o salário que vai ser calculado as lições e subtrações do teu salário, tá bom? Porteiro, 1.500. Auxiliar de tesouraria, 1.500. Vigilante bancário, 2 mil. Recepcionista, 1.800. Assistente de faturamento, 2 mil. Analista de RH, 3.500. Analista, 5.400. Técnico de segurança de trabalho, 2,5. Analista de controladoria sênior, 6.700. Motorista D, 3 mil. Porteiro de urno, 1.700. Vigilante carro forte, 2 mil. Auxiliar de gestão numérica, 1.700. Recepcionista bilingue, 3.200. Controlador de acessos, 1.300. Jovem aprendiz, 688. Supervisor, 5.800. Assistente de faturamento, 2 mil. Bombeiro civil, 2,5. Analista de faturamento pleno, 4 mil. Porteiro noturno, 1.800. A gente já tinha visto. Vamos ver aqui. Eu quero ver mais motoristas. Motoristas eu achei pouco caro, que só tem um ali que aparece. Vamos ver se tem mais. Opa, escrevi até errado aqui. Motorista. Aí. 3 mil. Motorista. É que só são dois salários, né? Então, motorista de caminhão, 4 mil. Motorista executivo, de 3 a 4 mil. É, vai ser motorista dependendo da categoria de 2 até 4 mil reais os salários da ProSeguro. Então, agora eu vou passar para o outro nível. Quais são os benefícios pagos pela empresa? Isso aqui é até bom a gente saber. Para saber tudo que a empresa paga. Primeiro aqui, ó. Eu vou colocar Brasil, porque está nos Estados Unidos. E a gente vai ter uma noção. Brasil, vamos lá. Eu gosto de olhar os comentários, que às vezes eles dão vale refeição ou alimentação, se tem o valor. Principal vantagem, ticket vale alimentação. Aqui não está, por enquanto, aparecendo os valores. Está dizendo que o vale refeição é ótimo. Muitas pessoas reclamam. Nesse aqui estão dizendo que é bom, então o valor deve ser bem alto. Pena que não está colocando aqui o valorzinho. Eu gosto de ver os valores para poder te falar. Já vi refeições aqui que eles botam por 200 reais, 300. O VR só dá para tomar um suco com o valor. Aqui está reclamando. Depende também da empresa que você vai trabalhar. Tem empresas que nem dão. Quando vem a pessoa que recebe, já acha muito. Bom, não está dando aqui, então. Maternidade. 2. Previdência privada. Participação nos lucros. Previdência privada e vantagem de descontos. Depende do teu cargo que você vai ocupar. O básico é esse aqui. Plano de saúde. Seguro de vida. Plano odontológico. O subsídio para a academia. Vantagens e benefícios. Vale alimentação e refeição. Jornada flexível dependendo do cargo. Vale transporte. E refeitório. Esse aqui são um dos benefícios. Vamos ver se tem algum curso. Treinamento 5. Eles sempre dão treinamento. Quando a pessoa entra, ainda mais nessa empresa de segurança. Porque eles têm um padrão. Que eles gostam de trabalhar de serviço. Que eles têm para ter esse padrão. Eles têm que ter muito curso. Muitas aulas e cursos. Oportunidades internacionais. E subsídios para cursos. Então, é uma empresa que paga bastante em questão de benefícios para os seus funcionários. É uma empresa que preza bastante. Eu vou dar uma olhada aqui nas entrevistas. Porque já que você está passando por algum processo seletivo. Você está ligado no que você pode ou não entrar na hora de uma entrevista. Vamos ver as últimas só aqui. Entrevista para líderes de equipe. Se eu teria disponibilidade total de horários. Não é uma pergunta difícil. Vamos só colocar aqui Brasil. Senão vai começar a aparecer perguntas. Opa. Aqui filtrar. Perguntas de todo o mundo. Porque é uma empresa mundial. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Suas experiências de disponibilidade de horário para o cargo auxiliar de gestão de numerários. Jovem aprendiz. Perguntas direcionadas ao meu currículo. Vigilante patrimonial. Seria mais de 50 entre português e matemático conscientes. Então, olha aqui. Não teve perguntas diretas de entrevista. E sim só conhecimentos específicos. Assistente administrativo. Pergunta sobre suas experiências mais recentes. E qual seria a sua conduta em alguma situação. Outra aqui. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Outra pergunta. Exemplo de como revertir uma venda que eu já teria perdido. Para um executivo júnior de negócios. Vamos ver se tem motorista aqui. Quais são as perguntas feitas por motorista de carro forte? Motorista. Vamos ver se vai aparecer alguma aqui. Motorista não tem. É, apenas aquelas ali. Então, pessoal. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado realmente. Que eu tenha entregue um conteúdo legal. Eu fiz um vídeo, tá? De como fazer para se candidatar no trabalho conosco da ProSeguro. E concorrer a uma vaga de emprego nessa empresa. Eu vou fazer o seguinte. No final desse vídeo. Eu vou deixar um vídeo ali. Que foi o que eu fiz para esse vídeo. E eu espero que vocês entendam. Se tu tiver alguma dúvida. Deixe nos comentários. Que eu vou ter um prazer enorme em te responder. Se não. Eu só te peço. Que você se inscreva no canal. Tem vídeo sempre. Todos os dias. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Aqui do canal Atualizo. Valeu! E aí E aí E aí Se inscreva no canal.